8 de julho, fé versus presunção. Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No momento, parece uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam a um profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor, materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovem, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas. Como israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e com frequência a procuramos nos lugares errados. A reação de Israel ao juízo divino foi típica. Pecamos, disseram eles. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Números 14, verso 40 O compromisso sem convicção é como uma vacina mal administrada. Não funciona. Hoje os médicos recomendam a vacinação contra a hepatite B logo após o nascimento, nas primeiras 24 horas de vida. Esse é um bom começo. No entanto, após a primeira injeção, se não houver duas ou três doses de reforço administradas, no momento certo e na dosagem correta, não haverá nenhuma proteção contra a hepatite B. A rebelde reviravolta de Israel, relatada nos últimos versos de números 14, resultou em morte e decepção, Já que os israelitas se recusavam a aceitar as novas instruções de Deus e obstinadamente lançaram um ataque sem a arca da aliança e sem a liderança de Moisés. A presunção custa caro, pois leva à morte. Às vezes a presunção é alimentada pelo medo. Em virtude de temermos algo, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Pense em uma ocasião em que você agiu pela fé e em uma situação em que você agiu com base na presunção. Qual foi a diferença crucial?